Oi, meninas, tudo bom? Acabei, gente, de acordar, meninas, e eu resolvi, dessa vez, fazer um diário de quarentena pra vocês, meninas. Como muitos de vocês são fofoqueiros, são curiosas, né, gostam de saber da vida alheia, eu resolvi fazer esse diário de quarentena, gente, pra mostrar tudo que eu ando fazendo pra vocês, meninas. Que não é porque eu tô em casa que eu não tô fazendo nada, não, meninas. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, gente, só de não ter que ir pro multishow pra gravar, isso já me alivia tanto, já me faz ter uma paz interior, sabe? Vocês viram que eu ficava muito estressada porque é uma demanda de trabalho muito grande, ainda mais pra mim, né, gente, que eu sou modelo, sou cantora, sou atriz, sou apresentadora, então eu faço tudo ali naquela emissora, né, gente? Agora que eu tô fazendo tudo de casa, meninas, eu tô muito mais tranquila, tô muito até mais produtiva, sabe, gente? Assim, né, desde 2015 eu mesmo tomo conta da minha carreira, né, gente? Eu sou minha própria empresária, então eu faço de um tudo, gente. Então eu resolvi mostrar pra vocês o meu dia a dia, gente, porque eu sei que vocês gostam de ver, né, principalmente vocês que ficam deitadas o tempo inteiro. Eu nunca vi gente pra ficar tanto tempo deitada. São vocês, meninas Chutopão. Então no vídeo de hoje, meninas, vêm comigo que eu vou mostrar pra vocês o diário da minha quarentena. Começando agora o difícil de focar na quarentena. Chutopão. Nossa, meninas, eu sei que essa situação mundial é muito chata, sabe? Nossa, por isso que eu vou focar um pouquinho em mim mesmo, né, aprender outras línguas, que realmente eu não sei nem qual língua eu não saiba, né, eu sou tão fluente, enfim. Mas eu quero aprender outras línguas, quero focar mais no meu corpo, né, que não é porque eu tô em casa que eu não vou malhar. Vai ser o meu closet, não sei se vai tá focando enorme, né, Chutopão. Então eu vou escolher agora minha roupa de malhação. Ai, tem tantas que eu vou fazer algumas abdominais. Amiga, você não tá entendendo. Ele tá super afim de mim. Eu acho que ele tá até demorando pra me responder, sabe? Porque ele tá super afim de mim e eu não quero demonstrar. Nossa, esse é vinho que eu comprei, é uma delícia, muito italiano, super italiano, nossa. Eu já tô um pouquinho alterada, já tô um pouco, nossa. Caiu a ligação, caiu a ligação. Droga, amiga, tem dêêêêêêêêêêêêêê. Como vocês sabem, meninas, eu adoro desenhar, né, gente? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Oi, meninas, tudo bom, gente? Gente, segundo dia de quarentena já, nossa, então, nossa, gente, já é uma hora. Bom, meninas, eu acordei um pouquinho, é, assim, é, né, eu já perdi o horário da abdominal agora, mas, enfim, eu vou continuar mostrando um pouquinho do meu dia a dia pra vocês, gente, de hoje, né, que eu quero experimentar uma máscara facial maravilhosa, gente, não tem no Brasil, tá? Não adianta nem perguntar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um pouquinho do meu dia a dia pra vocês, gente. Tá cheio de coisa pra fazer, meninas, eu tô super animada, gente. Nossa, amiga, eu tava super afim dele, tá? Mas ele tá, assim, não tá me respondendo, eu tô ficando super chateada. O ele também tem que entender que eu tenho meus valores, meus princípios, eu não vou ficar morrendo atrás dele, sabe? Lógico. Aham, assim. Toto Pão? Lógico. Oi, meninas, tudo bom, gente? Terceiro dia da minha quarentena já, gente, tô aqui com vocês mostrando mais um pouquinho, né? Olha que hoje eu acordei, né, bem, como sempre, disposta, mas eu reparei que minha axila cresceu uns pelinhos, gente. Não sei se vai estar focando pra vocês, olha, mas eu vejo que isso daqui é mais a minha beleza natural mesmo, né? Isso que é beleza interior. Eu tô vendo que nessa quarentena, meninas, tudo poeno, a gente tem se conectado mais com nós mesmas, né? E a gente repara como é a gente de verdade, longe daquelas futilidades, né? Preocupação com o que as pessoas vão ver, a gente acaba vendo que a de nós mesmas, olha, meu seio... Eu sou uma menina que tem seio muito, assim, grande, né, e não é silicone igual o da Nath. E olha, meninas, não sei se vai estar focando, cresceu um pouquinho de pelugem aqui, olha. Tá nascendo uma coisinha verde, essas coisas já acontecem. Olha, se vocês verem um pouquinho da minha perna, se vocês verem, derem um zoom no meu pezinho, meninas, olha. Olha, gente, como meu pé é lindo, uma gracinha, né, meninas? Se vocês têm fetiche em pé, gente, printa, aproveita esse momento que eu vou ajudar vocês, gente, tal. Printa meu pezinho, tá? Tudo isso aqui, gente, é genética, porque eu não tenho nada artificial em mim, ó. Tudo esse seio aqui, ó, genética. No vídeo de hoje, gente, vamos nos conectar um pouquinho mais com a mãe natureza, gente. Ai, amiga, não me liga assim do nada, não. Que coisa. Ai, que chato, tava dormindo. Que é? Tá, tá bom, vou falar com ela, ó. Ai, que ninguém quer te atender, dá um tempo também. Tá, tchau, tchau. Oi, meninas, tudo bom? Quarto dia, quarto dia de quarentena já, gente. Como é que vocês estão, hein? Tá difícil, tá, né? Mas animação, gente. Vamos se animar, vamos todo mundo curtir, vamos todo mundo se curtir, né, se amar, gente. Mas antes, eu vou dar uma olhadinha que essas blogueiras estão fazendo diferente, né, nas redes sociais. Porque todo mundo gosta de ver a minha vida, evito, né, ficar um pouquinho nas redes sociais. Eu não sou esse tipo de mina, todo pão que é a pegada, sabe? Eu gosto de curtir o meu dia a dia, falar com pessoas, porém não me encosta, tá? E nem torça perto de mim, meu Deus do céu, gente, eu já tô logo nervosa. Tá, vai dar um pouquinho aqui, vamos ver na live, na canada. Yoga, meditação. Ai, que saco, gente, exercício. Ai, gente, assim ninguém aguenta, credo. Nossa senhora. Tão sim de TikTok, Clébio. Ai, vai se fuder. O que que tem mais aqui? Ai, gente, não tem nada de interessante, sabe? Às vezes a gente também não pode fazer nada de mais, porque a gente logo fica sendo julgada, né? Todo mundo julga quando a gente faz um story, só porque o story é sem graça e a gente tenta ser sem graça. Minas, tudo pão. Eu sei, gente, eu entendo vocês. Só no Brasil. Ai, nossa, já tem mil chefes já querendo fazer uma calda novo comigo. Ai, não vou não. Tô cheio de coisa pra fazer, gente. Coisa que eu nunca fiz, sabe? Que é lavar louça, essas coisas. Abaixa esse sol, caralho! Ô, cara, tá incomodado? Merda! Oi, meninas, tudo bom, gente? Eu sei que não tá fácil pra ninguém, nem pra mim, tá? Mas hoje eu vou fazer uma coisa que toda blogueira gosta de fazer, gente. E todo pobre gosta de assistir. Quer ver a gente ganhando presente? Então, resolvi apelar pro consumismo mesmo. Fiz várias comprinhas de internet essa madrugada. Não dormi direito, deixando bem claro pra vocês. Então, tô um pouco lesada hoje. Então, meninas, uma dica pra vocês boa de quarentena. É que se vocês não recebem de graça como eu, gente, vocês compram online, meninas. É só ter dinheiro, gente. Mas eu acho que isso todo mundo tem, né? Ainda mais agora que eu tô sabendo que o brasileiro tá recebendo auxílio. Então, meninas, no vídeo de hoje não tem nada de yoga, não tem nada de meditação, gente. Vamos às compras. Tutupom. Oi, meninas, tutupom. Gente, chegou o momento, gente, de vocês verem com os meus recebidos. Mas lembrando, meninas, que quem não recebe de graça, gente, vamos às compras, hein, tutupom. E a primeira parceira aqui do canal, gente, minha queridinha do momento, foi essa água sanitária, gente. Não sei se eu vou estar focando pra vocês, meninas. Ela é da marca? Ela é da marca? Ai, gente, que susto! Nossa! Gente, caindo tudo aqui! Credo! O show não muda com esses trevos de péssima qualidade. Ai, que nervoso. Ai, corta, gente. Cosa que eu tô com... Bom, gente, eu tentei colocar de volta, né? Mas vocês sabem, né? A qualidade das coisas que eles me mandam é muito ruim. É culpa totalmente deles, tá? Totalmente, totalmente no mundo show, totalmente. E o quê? Então, gente, lembrando, olha, gente, eu amei, gente, receber essa água sanitária, gente. Hum, ela tem um cheirinho. Hum, um cheirinho de rosas, meninas, tutupom. Nossa, eu amei. E tem... Ai, eles mandaram cartinha! Eu amo quando a marca manda cartinha, gente. Deixa eu ler. Blogueirinha. Eu espero muito que eu... Nos nossos mimos. Já que a nossa marca, Alkin Gel, está em falta no momento. Ai, gente, obrigada. Vocês são super parceiros aqui do canal. Obrigada pelo mimo. Hum, amei, gente. Tutupom. Bom, meninas, vamos ver agora o próximo recebido que eu ganhei, gente. Deixa eu ver qual marca... Eita, gente. Pera aí. Gente, pera aí. Gente, tem alguns recebidos que eu vou fazer só resenha dele, tá? Pra vocês até também estarem à parte, que eu acho que vai além do que vocês querem saber, tá bom, gente? Então vamos pro próximo. O próximo, gente... Não é... Deixa eu ver... Eita. Eita, pera aí. Querida vizinha, sou morador do apartamento 301. E a minha filha me trancou em casa. Ai, cacete. Gostaria de saber se você tem piedade de me ajudar a fugir pra pracinha. Aquela que você passeia com sua filha, chata. Ah, ela morreu, faleceu. Ah, tadinha. Morreu já, tá? Vou ajudar não, não vou me meter não. Eita. Fiquei assustada agora, nossa. Que pesado. Meninas, agora vamos mais pra um recebido, gente. Ai, corta, não vou mostrar não, credo. Não vou mostrar não. Não consigo mais viver Tão distante desse amor Tão distante desse amor